Tive que aprender a perder Quem me falhava na vida Esforçar dos meus sonhos e dizer Que o amor não é fantasia Não tinha desejo e nem beijos E os segredos Aumentavam mais em mim e não a ela Vai, então vai Pega a sua estrada e vai Vai, então vai Na minha mão te aceito mais Se seguir o meu caminho Certamente vai implorar Só respeito é que eu precisava De uma mulher para amar Vai, então vai Pega a sua estrada e vai Vai, então vai Na minha mão te aceito mais Vai, então vai A minha não te aceito mais Vai, então vai A minha mão te aceito mais Vai, então vai A minha mão te aceito mais E aí